E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal de DVD Hobbies. Estou aqui com o Mavic 3 na região central de Recife, aqui na zona portuária. Vamos lá dar um passeio aqui nesse lugar lindo, gente. Nossa, que lugar bonito, hein? Sensacional, né pessoal? Tá afim de comprar um drone igual a esse? Entre em contato com o Will, da Will Drones. O WhatsApp dele tá aí embaixo na descrição. Adquira o seu DJI aí pelo melhor preço. DJI Mavic 3, Air 2S, Mini 2, Mini, qualquer drone da DJI, pessoal. Pelo melhor preço. Encontra aí com o Will. Fala que você viu esse vídeo no canal de DVD Hobbies e adquira o seu pelo melhor preço. E esse drone aqui pode ser seu, hein? É só participar aí da ação do tio. Veja aí na descrição todos os detalhes de como participar da ação do tio e tentar levar esse Mavic 3 pra casa. Valeu? E tamo indo de ré aqui, pessoal. Olha aí até onde eu vi aqui, meu. Caramba, tem um navio aqui, que é o porto, né? Se for mais pra trás um pouquinho dá pra ver mais detalhes do porto ainda. Mas aqui tem um navio bem curioso aqui. Que navio será que é esse, hein? Vamos tentar chegar mais próximo aqui pra ver. Olha só, ele tem um convés verde. Verde e amarelo. Olha só. Parece que é um navio posto. Será que é? Acho que não. Ele tá em movimento, pessoal, aí. Tá em movimento, ó. WS Aquila. Que tipo de navio que é esse, será, pessoal? É um rebocador? Acho que é um rebocador, né? Ah, ele tá manobrando aí. Olha que bonitão, pessoal. Maravilha. Flagramos aí o navio. Tem outra parada aí. Fiz um voo aqui com o Ronaldão lá do DronePod uma vez. Não sei se vocês lembram. Abraço aí pro Ronaldão do DronePod. E lá do outro lado tem o Parque das Esculturas do Brenan. Vamos dar uma chegada lá pra ver como é que tá? Antes vamos dar uma passada aqui pelo Marco Zero pra ver como é que tá aqui. O movimento tá bem tranquilo, bem sossegado. É sabadão de manhã. Hoje é dia 16. Um dia depois aí do feriado de Corpus... Corpus Christi? Não, pô. Sexta-feira da paixão. Ah, me confundi aqui. Sexta-feira da paixão, né? Hoje é sábado de aleluia. Amanhã é Páscoa. Eita, amanhã é dia de sintupi de chocolate. Aqui tem esse prédio aqui. Tem um restaurante muito top ali em cima. Foi daqui que eu e o Ronaldão decolamos aquela vez. Pra fazer aquele vídeo bacana com vocês. Ele tava com o Mini e eu com o Air 2S, se eu não me engano. Aí o restaurantão em cima aí, ó. Vamos chegar mais próximo aqui. Deve tá fechado. Abre mais tarde, né? Não sei se vai abrir pra almoço hoje, não. Olha aí, dá até pra ver o nome ali, ó. Do restaurante. Vamos ver aqui o nome. Vai chegar bem próximo aqui, ó. Ó, ó, ó. Dá pra ler aí. A plaquinha. This is living. Ah, não é o nome, não. Ah, tem um balanço aí, tipo, pra tirar foto. É, rapaz. Que legal. Mas vamos ficar xeretando aqui no restaurante, não. Vamos continuar ali pra frente. Porque tem o Marco Zero ali. Aqui fica tipo uma feira de artesanato dentro desse barracão aqui, ó. É bem interessante. Pra quem não conhece o Centrão de Recife aí. Lá no fundo, lá tem as Torres Gêmeas, ó. Aí tem um passeio de catamarã muito gostoso. Aqui é o Centrão Velho de Recife. Olha aí que legal, galera. Olha que vídeo. Olha que paisagem, pessoal. É uma Vick 3, né, pessoal? Olha a estabilidade do drone. Olha a qualidade do vídeo do drone. Sensacional, não? Muito show. Aqui é o Marco Zero. Não vou lá porque tá cheio de gente lá. Tem bastante turista, tirar foto. É bem... Bem interessante mesmo. Esse ponto aqui de Recife, lá no fundo... Fica... O centro histórico. Toda a parte histórica de Recife fica aí, ó. Sensacional, não? Muito bonito, né? Vamos dar mais um torno aqui, ó. Eu tô indo de ré aqui, mas logo aqui atrás tem o Parque das Esculturas do... Do Brenan, né? Vai que eu vou de ré aqui e dou uma... Uma encostada aqui nas esculturas, né? Tem que tomar cuidado. Esse drone tem sensor na parte da traseira, pessoal. O drone é chique demais. Vamos dar uma olhada aqui desse lado aí, ó. Ó, ó, ó. Tá vendo que tem aquela torre ali, ó? É a torre de cristal do Brenan. Tá em reforma. Tô reformando aí. Tiraram bastante escultura daqui, eu acho, viu? Acho que tá tudo em reforma. Olha aí a torre de cristal aí em reforma. Vamos dar uma olhada ali nos andanhos. Tem gente ali embaixo, que eu acho que é o pessoal da obra. Bem aqui na ponta da torre de cristal. Também conhecida como a bilola do Brenan. Vulgarmente falando, né? É, pessoal. O pessoal brinca com isso aqui, né? Mas tem que levar na esportiva, né? Vulgarmente falando, é a bilola do Brenan. Aí. Vamos descer aqui. Olha aí como é que tá a obra aí, ó. Vamos descer. Dá até pra inspecionar a obra aqui, ó. Ver se tá tudo certinho. Vamos descer fazendo uma espiral aqui, ó. Olha aí. Olha que show, pessoal. Até que o meu dedo não tá muito duro. Tá dando pra fazer uma brincadeira bacana aqui, ó. Olha aí. Tá aí. Olha que paisagem, pessoal. Que sensacional essa imagem. Coisa linda, né? Aí tem as outras peças ali do museu em céu aberto aí, com as escrituras desse artista pernambucano aí, que tem obra de arte espalhada aí pro Brasil inteiro, pro mundo inteiro. Sensacional ou não? Vamos continuar aqui por essa... Isso aqui é um recife gigante, né? Um murão de pedra gigante aqui. Vamos seguir por aqui. Olha só. Tem um local aqui que o pessoal fica pescando. Ali na frente tem a casa de banho, lá tem as torres gêmeas. Tem uma obra lá na frente, lá, que faz parte da revitalização aqui do centro. Tem um ônibus parado ali, que faz parte da equipe de obras aí. E tem um carro preto ali, curioso. Olha só. Um rapaz encostado nele lá. Olha lá. O rapaz tá entrando no carro, ó. Será que é isso, meu? Será que é esse cara que tá nesse carro preto aí? Parece que é um carro antigo. Vamos chegar mais próximo aqui pra ver. Vamos chegar mais próximo. Quem que é esse cara aí, pessoal? Quem que chuta falar? Quem que é esse cara que tá nesse carro preto aí? Nesse carro antigo aí? Vamos chegar mais próximo pra ver se a gente consegue enxergar ele? Vamos chegar aqui. Chega bem próximo. Parece que ele tá com alguma coisa na mão, velho. Vai que ele faz alguma coisa, né? Se chegar muito próximo. Chega bem próximo aqui. Dá pra ver ele lá dentro. Ele tá com alguma coisa na mão mesmo. Ele vai abrir a porta, pessoal. E aí? Beleza? Sou eu, pessoal. Tô aqui com o tiozão. Minha mãe tá aqui do lado, ó. Olha lá. Faz tchauzinho pra pôr do lado. A gente vai dar um rolê de tiozão agora, pessoal. Vamos colocar uma Vick 3 pra seguir o tiozão, certo? Tem um amigo pescando ali. Vamos dar uma afastada aqui, ó. Vamos enquadrar o tiozão aqui. Um enquadramento bem legal. Ah lá. Tá fazendo tchau lá, ó. Tá querendo falar comigo, pessoal. Tem que avisar ele aqui que eu tô gravando. Não vai dar pra conversar com ele agora. Mas vamos tentar enquadrar o tiozão aqui. Eu vou tentar ficar numa altura mais alta que esses postes aí. Porque eu não sei se vai dar certo, né? De repente. Então deixa eu selecionar ele aqui na tela. Vamos ver se vai dar pra selecionar. Já reconheceu que é um carro. Aí eu vou colocar aqui Active Track. Olha só. Já reconheceu, pessoal. Eu vou colocar pra seguir na lateral. Do jeito que tá aí. Vamos ver se vai dar certo. Clicar em Go. Ele já alinhou a câmera. Bom, se der certo aí o enquadramento, hein? Vai ficar bem bacana. Depois eu volto aqui pra conversar com o nosso amigo. Acho que quer tirar alguma coisa, alguma dúvida sobre o drone. Deixa eu prender meu cinto de segurança aqui. De boa. Agora vamos passear de tiozão, pessoal. Já vamos sair aqui. Tranquilos. E vamos ver se o drone vai seguir certinho, pessoal. Se não vai se perder. Já tem um ônibus aqui do lado. Eu vou passar do lado dele. Vamos ver se ele não vai perder. Mesmo ele estando longe desse jeito aí. Vamos ver como que ele vai fazer pra seguir aí. Como que ele vai se virar. Ó. Beleza. Desviou do ônibus. Tá vindo meio seguindo por trás, né? Mas eu pedi pra ele seguir pela lateral. Ele tá seguindo por trás. Acho que ele não entendeu. Ah, tá back, pessoal. Vou colocar... É... Segui de lado agora. Agora sim, ele entendeu que tá de lado. Tava de frente, né? Ele falou que o objeto tava muito rápido. Realmente eu saí acelerando aqui. E ele tá se ajustando pra lateral, pessoal. Olha que sensacional. Vou bem devagarinho aqui. Tá bem tranquilo. E ele vai seguindo o tiozão aí. Sem se perder. Show ou não? Pegando todo o Recife lá. Muito legal. Muito legal mesmo. Agora eu vou colocar pra ele seguir de frente. Pra ele... É... É só clicar nesse carrinho aqui. E clicar em F. Ele vai reconhecer. E vai começar a seguir de frente. Vamos ver se ele vai. Bora. Mudei pra frente. Ele vai se ajeitar. E vai começar a seguir o carro de frente. Tô passando em frente da antiga casa de banha. Tem uma história bem legal desse lugar aqui. Olha só. Ele ajustou. De frente. Já tô vendo o drone ali na minha frente. Ali, ó. E ele tá seguindo o carro de frente agora, pessoal. Olha aí. Muito legal. Muito legal mesmo. Sensacional. Agora eu vou mudar pra ele seguir pro outro lado. Né? Pela minha direita. Vamos ver se ele vai. Ó. Vai se ajustando aí pra seguir o carro. Pela direita. Passou perto dos postes. E tá seguindo pela direita agora, ó. Tem um grafite grandão escrito Recife. Tô passando em frente dele agora. E ele vai seguindo, ó. Sensacional. Esse é o Active Track. Do... Do Mavic 3, pessoal. Olha aí. Que show. Que imagem, pessoal. A praia lá no fundão. Eu andando em cima aqui do... Do Recife gigante. E o bichão vai que vai. Vai seguindo. E não se perde, não. Eu vou colocar pra ele pra ele seguir por trás agora. Back. Opa. Back. Vamos ver se ele vira. Olha aí, pessoal. Que vídeo. Sensacional. Sensacional. Seguindo bonitinho. Aí. Ele se confundiu um pouco aí com os postes. Na verdade, não se confundiu, né? Ele enxergou o obstáculo. E... O carro morreu, pessoal. Morri. Vacilei aqui. Durante a gravação do vídeo, o tiozão resolveu desligar. Vamos tentar ligar ele aqui. Eita, nós. Está indo muito devagar. E... Apagou total aqui, pessoal. Eita, nós. O que aconteceu com o tiozão, hein? Será que ficou muito tempo parado? Deixa eu ver aqui. Agora, agora ele acendeu. Vamos ver se dá partida. Dá não. Acabou a bateria. Não é possível. Carrega a bateria do drone, não carrega a bateria do carro. Eita, nós. Mas vou sair aqui, pessoal, que está fervendo aqui. Eita. Acho que ficou muito tempo com o ar-condicionado ligado. E... E a bateria... Acho que descarregou. Não está dando sinal nenhum aqui de partida. É... Vamos dar uma olhada aqui, pessoal. O carro vai e eu vou falar para vocês, viu? É... Coisa de louco. Aqui, olha aqui, olha. Deixa eu abrir aqui para ver a chave geral dele, como é que está. Vou até chegar o drone mais próximo aqui. Vou dar stop aqui, olha. Vou pegar mais próximo. Para vocês verem eu fuçando nele aqui. Olha só. Para ele aqui, olha. Aê. Show de bola. Vou parar aqui. Eu vou abrir aqui a... A tampa dele. Para ver por que que ele apagou. Do nada. Deixa eu ver aqui. Será que esquentou muito? Acho que não. Deixa eu ver a chave geral dele, como é que está aqui. Se está dando contato ou não. Chave geral ok. Vamos tipo dar um reset nele aqui. Aê. Está bonitão o palão, pessoal. O motorzão dele, olha. Deixa eu ir lá mais próximo aqui para vocês verem. Olha para você ver que ficou o palão bonitão, olha. Só que parou aqui. Carro antigo é cheio dessas coisas, né? Vou tentar dar partida nele aqui para ver se ele pega. Ainda bem que não está no lugar muito movimentado. Olha lá o catamarão lá no fundo, pessoal. Que bonito. Vamos ver se pega. Está dando... Ah, é bateria mesmo. Está dando nem sinal. Acho que ficou muito tempo parado com o ar-condicionado ligado. E aí o alternador não dá tempo de... De carregar a bateria. Está acendendo bem fraquinho o painel aqui. Vou pedir para que esse cara ali para ajudar eu dar um tranco. Vou desligar o ar-condicionado aqui. É só contar essas coisas comigo, né, pessoal? Deixa eu abaixar aqui. Será que se eu trocar ideia com o pessoal ali, o pessoal me ajuda a empurrar o carro? Minha mãe está aqui do lado também e já é mais uma força, né? Colocar minha mãe e empurrar o carro. E aí, amigão, tudo bem? Será que dá uma força para dar um tranco nele aqui? Não. Já pedi, hein? Já pedi para o nosso amigo aqui, olha. É bom que eu já vou pedir para fazer o Active Track. Empurrando o carro, né? Aqui, deixa eu colocar ele mais para trás um pouquinho aqui. Aham, por favor. Será que dá... Tem como se dá uma força aqui, amigão? Será que é só um tapaquinho tem com a pressão? Hã? Tem problema de pressão. Ah, tem problema de pressão? É, aqui, lá. Ixi, mas você sozinha é ruim, é pesado. Vamos ver se... Minha mãe não sabe dar tranco, senão ela dava. Espera aí. Vamos ver se vai pegar, pessoal. A galera empurrando o carro aí, olha. Ixi, quase pegou. Não vai pegar, não. Olha lá, o pessoal empurrando. Minha mãe já desistiu. Não vai pegar, não. Não consegue, né? Pesado, né? Está enxagrado mesmo. Será que deu excesso? Deu, né? Obrigado, meu amigo. Valeu. É. Tem que ligar para o mecânico aqui para... Para pegar. Deve ter afogado, realmente. Deve ter acabado a... A bateria. É. Coisas de carro velho, galera. Agora tem que... Chamar o mecânico para me socorrer aqui. Aí, por isso que está com a placa de vence, pessoal. Aí, vem o Opala. Quer tordor de cabeça? Não. Quer comprar o Opala? Não. Espera aí, ó. Está aí o bichão aí. Estou brincando, pessoal. Acontece. Isso aí é normal. Acontece nas melhores famílias. O problema é que estragou a nossa Active Track, né? Poxa vida. Parou bem aqui em frente. Agora está vindo o busão lá. Olha lá o busão lá atrás. É bom que eu vou pedir ajuda para empurrar. Olha lá o busão. Olha lá. Está vendo o busão chegando lá? Se estiver cheio de homem dentro, eu vou pedir ajuda para empurrar, pessoal. Porque a minha mãe também tem problema de joelho. Ela não consegue empurrar, não. Vou até colocar aqui o Active Track. Para vocês ir acompanhando aí. Vou colocar aqui, ó. Selecionar aqui. Active Track. Vou colocar para seguir de frente. Irmão, está parou aqui. Queria tentar dar um tranco nele. O pessoal tentou, mas não deu. Pelo menos encostar ele aqui para o ônibus passar. Acho que encostar aqui, né? Se você botar aqui, ele passa aqui. É, né? Queria tentar dar um tranco nele, rapaz. Pesado para caramba esse carro, meu. Rapaz, é atleta. Não sofre para empurrar. A bruxa é pesada. O pessoal do ônibus nem tinha. Ah, ainda buzinou agradecendo, hein? Dá para passar aí? É, eu acho que foi a bateria ou deve ter afogado. Ele ficou muito tempo ligado lá com o ar-condicionado ligado. Eu acho que ia riu a bateria. Aí deu um afogado também. Ah, eu queria tentar sim. Ah lá, ofereceu ajuda. Pode tentar empurrar. Eu estou pedindo 40 nele, cara. Só que funciona, né? Se tiver como ajudar. Aí o pessoal está tudo se oferecendo para ajudar aqui, pessoal. Vai dar certo. Está gravando o vídeo para o drone? É, estou com o drone ali. Estava gravando o vídeo seguindo o carro, né? Aí deu esse probleminha aí. Vamos ver. Chegou gente para caramba para tentar empurrar agora. Será que dá para passar ali? É. Essa é a minha mãe. É, dá uma vezinho. É, dá uma vezinho aí. É, dá uma vezinho aí. Bota para frente. Então vamos tentar. Vamos lá. Boa, agora tem um para caramba para empurrar aqui, velho. De ré não pega. Agora vai, hein? Não. Não consegue, né? Não tem espaço. Não tem espaço. Tem que pegar mais espaço. Desliguei. Rapaz, rapaz. Eu ia ter que pegar uma Coca-Cola para essa rapaziada aqui. Se ele tivesse virado para lá, né? Para trás ele não... Para trás ele não vai. Não sei, ficou muito tempo parado ali com o ar-condicionado ligado. Vamos ver. Ele quase pegou, hein? Ele está afogado. Ele está afogado, viu? Só o tanto de fumaça que saiu. Não, ele está com gasolina. Acho que mais uma vez ele... Ele pega. A bateria do meu está quase acabando. Acho que está bom agora. Com esse sol quente, hein? Você é louco. Vou pegar o Santa. Está desligado. Está tudo desligado. Olha lá. Bora. Aê! Pegou! Ele afogou mesmo. Olha o drone apitando agora. Rapaziada, muito obrigado, viu? Olha, vamos tomar uma coca. Hã? Vamos? Obrigado, viu? Deus abençoe. Valeu, obrigado. Valeu. Para oferecer uma coca, o pessoal está tudo com pressa. Para que eu ative o track. Uma rapaziada merece, hein? Obrigado aí, o pessoal da empresa aí, que está fazendo as obras aí. Deu ajuda. Cadê? Deixa eu parar aqui. O ative o track. Parou bem em frente do Vendice aí, né? Está vendo? Se tivesse ensaiado tudo isso, não tinha dado certo. É que carro antigo, pessoal, é um problema. O que acontece? Com o ar-condicionado ligado, o alternador não dá a carga suficiente para a bateria. Porque o ar-condicionado puxa muito. Muita carga, né? Aí acontece isso. Aí como ficou muito tempo ali eu gravando vídeo, falando, conversando, não sei o que. Aconteceu isso aí, infelizmente. Mas, valeu aí. Mais uma aventura. Um teste e uma aventura aí. Beleza, pessoal? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Deus abençoe a todos. Se quiser adquirir um drone igual a esse, o contato do Will está aqui embaixo na descrição. Adquirei pelo melhor preço. Participe da ação do Tio, para levar esse cara para casa. E se quiser levar o Opala, pessoal, o número está ali. Vocês viram ali. Quer uma dor de cabeça? Compre o Opala. Valeu, pessoal. Brincadeiras, a parte curta para caramba o carro antigo. Mas, valeu. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Vou pousar porque... A bateria já está... Cantando aqui. Agora sim. Agora está na mão aqui. Dá para se despedir tranquilo aí. Valeu, pessoal. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Simbora, tiozão. Já deu trabalho demais. Agora, vambora. Ihuuu. Instagram do tiozão. Arroba. Tiozão sem acento. 1979. Instagram. Arroba. Tiozão 1979. Esse é o tiozão. Vamos passar esse sandeirinho aqui que está muito lento. Ihuuu. Bichão anda, pessoal. Bichão anda. Dá trabalho de vez em quando, mas anda. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.